Vou usar essa washi tape aqui de morangos que tem lá na loja da guria, todas essas de frutinhas a gente tem lá na loja tá, limão ciliano, não, limão ciliano, limão taiti, pêssegos e melancia, tem todas essas lá, mas a gente vai usar só essa aqui, vou usar esse livrinho aqui que é o livrinho primavera, tem na loja da guria também, por que gente? Porque temos morangos aqui tá, vocês vão dizer, ah mas morango é coisa de primavera, gente, aqui no sul morango é coisa de primavera e verão tá, olha aqui que coisa mais querida, essas vendinhas, tendinhas de morango, eu quero muito usar, tá, então é isso, esse é o motivo apenas esse, eu querer usar os meus morangos tá, e aí a gente não tem muitas caixas de morango aqui, a maioria é de primavera, Então eu vou pegar livros de caixa aqui do meu color full boxes que vocês sabem que é maravilhoso, né? Pronto E aí, pra ficar mais fácil, né, eu vou tirar, ah, olha esse aqui é bonitinho, dá pra usar também, ó, mais sol por favor, vou botar na mão, tá? Tá? Você sabe que eu sou dessas, por quê? Porque aqui temos muitos adesivos de primavera, o nome do livro é primavera, né? Mas eu quero só os morangos, então... Esse aqui também é bonitinho, ó, hello sunshine, dá pra usar também, vai ficar na paleta de cores que a gente vai escolher Quem é que assistiu o vídeo que eu postei lá no nosso canal? O vídeo mostrando o kit novo das Squad Girls, me contem Ah, aqui tinha outro, ó, deixa eu ver se tem mais algum desses que dá pra gente usar Vá brincar lá fora, dá pra usar esse aqui Vai ficar tudo na minha mão, gente, tá? Porque eu tô achando mais fácil assim hoje, tá? Aqui temos outros, mas são pretos, não é bem o que eu quero A bicicleta também dá pra gente pensar em pôr, já que a gente colocou uma bicicleta naquele outro, né, layout desse mês Aqui temos os moranguinhos Aqui Ó, tudo na mão, gente, tá? É, eu sou dessas Aqui, ó, me encontre no... Na feira de agricultores, ou no mercado de agricultores Isso Vamos pegar esse today aqui também Vocês estão vendo que a paleta é rosa e vermelha, né, praticamente Poderíamos ter feito também de ano novo chinês, que esse ano é o ano do coelho, né? Quem viu aí? Poderíamos ter escolhido isso, mas eu tô focada nos morangos hoje Essa aqui dá pra pegar também, ó Que é mais ou menos a mesma cor E pronto, assim facilita Tá tudo aqui Bora lá, então Vamos colocar o ash Pra gente ver certinho Onde a gente vai querer ela Até poderia colocar toda ela embaixo Eu nunca faço isso Vamos fazer dessa vez Já uma vez que eu nunca faço Vamos fazer Deixa eu pegar aqui o meu Quero saber quem viu o nosso vídeo no YouTube, hein? Tô esperando vocês me contarem Ninguém viu O vídeo Do kit novo das Squared Girls A Mônica Vieira Eu sei que ela viu, né? Ui, rasguei a página, gente Consegui essa façanha Tudo bem, depois a gente cola Se bem que não precisa É perto dos discos Mas vai me dar um nervoso Aquela página rasgada Que eu já tô sabendo, né? Então, vou colar um pedaço de adesivo ali branco Vocês vão ver Já fica a dica Pra quando Vocês rasgarem a página do planner O que fazer O que que essa louca tá fazendo Com esses adesivos todos na mão? Respondam Gente, eu tô afim de botar aqui em cima também Muitos morangos Sabe por quê? Que a gente pode Primeiro E segundo Porque esse planner é só pra colocar gratidão Então Eu não preciso de tanto espaço Assim Agora lembrei Quando eu comecei a decorar o planner Lá em 2019 2000 bolinha Como se diz? Não E eu fazia isso Meu primeiro planner de trabalho Em 2020 também Eu fazia isso Eu só colocava uma washi tape em cima Uma washi tape embaixo E tava decorada Gente Era isso E funcionava E ficava fofinho E tava bom Tente Colocar aqui no sábado Eu acho Vou colocar mais pra cima mesmo Tá? Não tem problema Que vai passar ali a linha Eu não me importo com isso Este aqui Vamos colocar aqui Este do outro lado Vamos colocar Ele aqui Ficou torto De novo Vocês viram quantos adesivos eu peguei? Um, dois, três, quatro, cinco Sete adesivos Nós vamos decorar a semana inteira com sete adesivos Se precisar a gente coloca mais caixas Mas eu acho que Tá bem bom aqui Este aqui eu vou pôr aqui Vai brincar lá fora No domingo Né gente Tem sentido Não tem Eu gosto Desses adesivos que são de vinil Transparente De dar uma passadinha Com a Pra parecer que ele tá na página Sabe? Precisa? Não, não precisa Mas Eu gosto E este aqui eu tô afim de pôr aqui Gente Assim Aqui um mais pra baixo Pronto E estes aqui Vamos achar um lugarzinho pra eles Aqui Vamos arrumar esse canto aqui Antes da gente colocar mais adesivos Ó Eu sempre tenho Que sobra as vezes Que eu imprimo as etiquetas da loja Adesivo branco, tá? Adesivo Normalzinho branco Quando acontece esse tipo de coisa O que que eu faço? Eu Aproveito E uso Esses adesivos, tá? Vou fazer assim Vocês já vão ver O que que eu vou fazer Vou colar aqui, ó Um cantinho todo Pra reforçar O lugar onde eles vão ficar Precisaria colocar Todo esse cantinho? Não, não precisaria Mas Eu prefiro pôr E deixar mais firme O papel aqui Aí a gente corta Esse pedaço que tá sobrando E a gente fura de novo Vou pegar aqui Aproveitar que o furador Tá aqui do lado E vou furar Eu tava usando ele agora Há pouco Ah Furei um pouquinho Fora do lugar Mas tudo bem Não tem problema Vai caber nos discos Igual Pronto Vamos usar os moranguinhos Por isso Vai ficar melhor Todos Todos os morangos Pronto Precisa usar Tudo esse morango Shirley? Não, não precisa Mas eu quero, tá? Tô determinada Vocês que me aguentem Com os meus morangos Agora Eu acho que esse aqui Vamos colocar pra página Do lado Se bem que aqui tem o Não, vamos deixar aqui Tem o papel que a gente colou O adesivo por cima, né? Então vai Dar uma disfarçadinha Esse aqui vamos segurar Por enquanto E vamos ver se Temos mais Queremos colocar mais Alguma caixa Eu vou usar os círculos Gurias Porque eu quase nunca uso E vai ficar fofinho Aqui Pronto E esse aqui A gente vai pôr pra cá Gente, eu já adorei assim E vocês Eu adorei Acho que dá pra pôr mais uns círculos pequenos E Só também Porque Já é bastante aqui Vamos trocar Vamos começar por aqui E esse aqui A gente volta pra cá Que tava aqui mesmo Pronto Gente, já adorei assim Pra mim tá bem Tô bem satisfeita já Não vou mentir pra vocês não Tô achando ótimo assim Só vou colocar os números Que eu cobri Porque daí já fica prontinho Aqui eu vou colocar o um Dois Três Quem aí faz gratidão também Me conta Eu acho que a gente vai decorar o dashboard Eu acho que a gente vai decorar o dashboard também Gurias Eu ia fazer só o vertical Mas Vai dar tempo Vai dar tempo Deixa eu colocar Deixa eu colocar este de volta pra cá Olha só que fofo que ficou Eu Gente Já fui Já fui daquelas de colar adesivo em tudo Né Ou fazer muito adesivo Hoje eu gosto de ter espaço em branco Sabe Tem que ter espaço em branco ali Mas o estilo vai mudando Com o tempo Às vezes A gente gosta mais de uma coisa Depois troca Gosta mais de outra Gostou? Coloca a palavra-chave de hoje Morango Aqui nos comentários Um beijo E até a próxima Tchau